Luz e dança, Cátia Araújo, modalidade, jazz, forma, solo, casinha bolívia, infanto, coreografia, dance, coragem, Robert Chagas, bailarina, Roberta Chagas. Miss World West, 15, de Eurovisão. Miss World West, 15, de Eurovisão. Miss World West, 15, de ritmo. Miss World West, 15, de Eurovisão. Miss World West, 15, de Eurovisão. Se inscreva no canal. Música Música